Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bom? Olha quem voltou com uma caixa de recebidos da Probelly, gente. Primeiro, olha essa caixa que coisa mais linda. Coloquei os produtinhos aqui pra eu mostrar pra vocês tudo de novo, porém, já estou testando eles já faz bastante tempo. Por isso que eu vim trazer pra vocês, olha. Veio shampoo, condicionador, máscara e uma cartinha incrível que eu vou mostrar pra vocês. Gente, recebi duas cartinhas incríveis que eu amei muito, Probelly. Um beijo pra vocês. E essa linha, gente, que eu recebi é uma linha para intensificar os lisos naturais ou quimicamente modificados. Então, se o seu cabelo é liso ou se é alisado, você vai amar muito essa linha. Vou começar primeiro por essa embalagem muito fofa, que é rosa, pink com amarelo. Gente, eu amei essa embalagem, sério. Tipo, tem tudo a ver comigo. E vamos pela máscara, que foi o que mais me impressionou na linha. Então, já vou começar por aí. Essa linha aqui é a Liso Forte. Liso Forte é uma linha de nutrição e fala que é nutrição, precisão, molecular. Ela vem com óleo de coco, óleo de argã e óleo de linhaça. Olha isso e olha essa consistência, tá vendo, né? Vocês estão vendo que eu não tô mentindo. Olha isso. Confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo quando eu vi essa linha aqui. Por quê? O que que acontece? O meu cabelo não se dá muito bem com óleo de coco. E eu fiquei assim, meu Deus, o que que vai acontecer com o meu cabelo? Eu fiquei com medo de lavar o meu cabelo com essa linha e ele ficar emplastado. Mas deixa eu explicar pra vocês por quê. A raiz do meu cabelo é super oleosa e as pontas do meu cabelo é seca. Então, toda vez que eu uso produtos que contêm óleo de coco, meu cabelo fica muito oleoso. Vocês não têm noção do que acontece. Parece, no dia seguinte, que o meu cabelo, tipo, já tem dias que eu não lavo o meu cabelo e ele fica mega emplastado. E aí eu fiquei com esse medo, assim, recebi tudo. O shampoo e o condicionador com essa embalagem muito fofinha também. Vocês já encontram essa linha disponível em farmácias, perfumarias. Então, tipo assim, não é difícil de encontrar e também vocês encontram na internet pra comprar. E eu fiquei com esse medo, né, gente? Mas eu falei, ah, eu vou testar. Eu quero ver o que vai acontecer. A primeira vez que eu lavei meu cabelo, eu não sei. Eu acho que meu cabelo tava precisando muito de nutrição. Porque eu uso muita máscara de hidratação no meu cabelo. Eu não sei por quê, mas eu acho que a máscara de hidratação, ela fica perfeita no meu cabelo. Então, tipo, tinha muito tempo que eu não usava nenhuma máscara de nutrição. Abrindo um parênteses aqui, eu não faço cronograma capilar no meu cabelo, tá? Então, quando eu apliquei essa linha no meu cabelo, mano, meu cabelo desmaiou. Eu consegui ver essa diferença aqui no chuveiro. Eu até gravei pra vocês verem a textura que o cabelo fica. O cabelo realmente desmaia. Aqui fala que ela vem com óleo de coco, prodei, prodei, eu não sei como que fala, 500. E uma outra fórmula aqui que ajuda a desmaiar o fio. É um nome muito grande, tá, gente? Ajuda a intensificar o liso com brilho espelhado e com sensacional mectação por conta das quantidades de óleos que tem nela. E, cara, foi surreal. É como se essa linha tivesse sido feita pro meu cabelo. Gente, é muito estranho. Porque, tipo, há muito tempo que eu não testava nenhuma linha de shampoo, condicionador, máscara da Probeb. Então, quando eu testei essa linha, assim, inteira, shampoo, condicionador e máscara, me surpreendeu muito. Meu cabelo desmaiou real. E eu quero apresentar pra vocês o shampoo, condicionador, máscara, pra vocês conhecerem um pouquinho dessa linha. E esse daqui é o shampoo que ajuda a prevenir o ressecamento dos cabelos. Ele vem com 250ml. E eu vou mostrar pra vocês como que ele é, olha. É um shampoozinho perolado, tá vendo? Quem me conhece sabe que eu amo shampoo transparente. Esse daqui é um shampoo perolado e ele dá espuma na quantidade certa. Sério, o cheiro dessa linha, assim, é muito boa. Muito boa mesmo. Você aplica no cabelo. Só o shampoo que ajuda a não ressecar o cabelo. Você aplica no cabelo e você já sente um cheiro, assim, incrível. O banheiro já fica inundado, né? E o shampoo é exatamente dessa forma e eu já achei maravilhoso, assim, porque eu pensei que ia pesar no meu cabelo. Eu juro, gente. Juro que quando eu comecei a aplicar eu pensei que ia pesar no meu cabelo por conta do óleo de coco, por conta de não ser transparente, por conta de não ser tudo aquilo que eu defendia a minha vida toda. Mas... Me surpreendi, né? Mais uma vez. O condicionador, gente, ele é a mesma embalagem, assim, do shampoo. E ele é um condicionador bem diferentinho, tá vendo? Ele é consistente, mas ao mesmo tempo é um condicionador levinho. Esse condicionador, ele foi formulado, gente, pra ajudar a intensificar o liso e manter o liso. Tá vendo? Sempre bonito, hidratado e tal. Enfim, me surpreendeu muito por conta disso e a máscara é pra ajudar, gente. Olha, simplesmente a desmaiar, Sofia, porque o meu cabelo realmente desmaiou. É surreal essa linha, gente. Eu sei que vocês vão ficar assim, ah, fiquei embaixadora da Probelly e tá falando que a linha é boa por conta disso. Gente, eu juro pra vocês, se essa linha não tivesse dado bem com o meu cabelo, não traria vídeo pra vocês. Vocês podem ter certeza disso, porque meu nome sempre vai muito à frente de tudo aquilo que eu faço. E por isso que eu sempre tento trazer a verdade sempre pra vocês, porque eu nunca vou vir pra cá pra encher linguiça na internet. É sério mesmo, porque eu não preciso disso, na verdade. Eu não preciso ficar aqui enchendo, enchendo linguiça pra vocês acreditarem que o que eu tô falando é verdade ou não. Desmaiou no meu cabelo, eu amei muito. E olha aqui, gente, eu lavei hoje de manhã, tá? Fui trabalhar, tô gravando esse vídeo à tarde. Meu cabelo tá assim, pegou chuva, tá? Eu vou deixar claro isso aqui, que quando eu voltei do trabalho, meu cabelo ainda pegou chuva. E mesmo assim vocês estão conseguindo ver um liso com brilho. Cara, e leve, tá? O que me surpreendeu foi isso daqui, olha. É que o cabelo continuou leve, apesar da quantidade de óleo que tem essa máscara. Quem já usou, deixa aqui nos comentários pra eu saber se deu certo no seu cabelo. Porque no meu cabelo deu muito certo. Eu acho que vai ser dificilmente eu abandonar essa linha. Eu acho que não vai ter como, porque o meu cabelo não vai deixar. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando todas as novidades. Principalmente as novidades sobre os produtinhos da Proverde. Vocês vão ver muito lá no Instagram. Então vocês correm pra me seguir, pra vocês não perderem nada. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.